Criadores de gado de diferentes zonas da cidade da praia enfrentam uma onda de roubos de animais num coral em São Jorginho, que tem causado prejuízos incalculáveis e muita revolta. Nos últimos meses, os casos de roubo de gado aumentaram significativamente, deixando os criadores preocupados. Por isso, apelam uma intervenção urgente por parte das autoridades competentes. Uma situação desesperadora, segundo consideram os criadores de gado, sendo que, para além do trabalho duro, investem tempo e dinheiro para criar os animais e, de repente, em uma noite, perdem tudo. Neste sentido, pedem medidas e uma investigação intensificada por parte das autoridades em relação a este tipo de roubo. Hoje, eles estão na pega, já que dentro de casa, no manjador, eles rebentam a porta. Muito bem, São Jorginho, eles estão hoje, a porta, tudo fechado com o caleado. Eles conseguem abrir o chave, eles conseguem, eles rebentam a porta. Muito bem, eles estão hoje, eles vão com ele, eles vão matar eles assim. Chamaram a polícia, a polícia vem dentro do carro, o que eles têm que fazer. Mas não me interpensava, mas se me está falando, mas tem que ter a escuta digital, que ele corre ali, não pode contar. Nunca sabe. Mas é que ele corre por vontade. Ok, mas também com boa vontade. Mas a justiça nossa terra nunca tem boa vontade para que isso coisa ali para nós. Pô, coitado, a justiça também é a pátria para quem quer rica. Nós devemos ir de Nolimária, baixo de osso. Assim, o que eles estão mariando demais? Eu fui no cabo, mais tarde, nós passamos no Tacharo, cima, nessa Tacharo Nolimária. Quando nunca tem poder de ir a Nalhar, eles estarão nesse caminho. Há poucos dias, eles mataram em Espanha, três boias. Caçaram três boias, vários boias, e o boi de João de Anália, são seis cabeças de vaca, com três boias de meu, e hoje eles estão bem para ali, e eles bem panham. Dois animalistas, eles bem matam ali. A autoridade não está crependo para a justiça se quer, não é que é brincadeira. Alega ainda a Manuel Pomba Branca que na semana passada foi pego um dos rapazes que têm cometido este tipo de crime, contudo, por descontentamento, foram cercados e apedrejados por um grupo de moradores da casa para todos em São Pedro. Terça-feira passada, não estávamos em um local, eles passaram a minha colega, chamam de volta, mas eles pegam o ladrão para lá do São Jorzinho. Quando eles acham, eles pegam o rapazinho, pegam o rapazinho, que o outro coro que pega. Eles acham com um bom camarada, um tripa, de dois cabras, dentro dela. Então, o rapazinho, outra que não estava para lá, e outra que não estava para lá, de cerca de gironeiro. Então, eles pegam, eles pegam, eles bem para casa, para tudo, para mostrar que é outra casa. Quando vem na casa para tudo, e acham, com dois facos e oitenta, dentro da bolsa, com aquela máscara, aquela máscara, o nosso dia inteiro, está para o seu sojo. Muito volta com o peneiro, ele é um guarda-lama de carro, quebrado, táxi, quebra, esse quebra táxi com o peneiro, puxa a mãozinha de táxi, de rebenta, farrolho de trás, tudo quebrado, pedra. Não no corno, realmente, alguém deixa, bem conta com outro, para que é outro lado, São Jorzinho, para morrer esta mata, alguém com o pedra. Semana passada, furtado, zero coenacassareiro, dois cabeças a vaca, furtado, um boi, Estes criadores de gatos esperam uma ação por parte das autoridades e que estes criminosos sejam punidos. Enquanto isso, a apreensão e a incerteza continua sendo uma realidade diária para quem vive da criação de animal.